Mais uma opção disponível para venda aqui na loja Milcar de Curitiba, Paraná. Caminhões de excelente qualidade, vale a pena conferir. Já se inscreve no canal, deixa aquele like, acompanhe sempre o nosso conteúdo. Vídeos novos todos os dias às 19 horas. Vamos apresentar hoje a opção que tem disponível por aqui. E aqui na loja parceira Milcar, muito bem-vindo ao canal do Venda Truck. Você que sempre está por aqui prestigiando o nosso trabalho, muito obrigado. Mesmo todos os dias tem vídeos novos às 19 horas por aqui. E a gente vai dar uma passada geral nesse Ford Cargo 1119 em 2014. Disponível por aqui. E o diferencial desse caminhão é cabine suplementar para 6 passageiros. E mais a carroceria de madeira nova, praticamente nova. Condiz com a quilometragem do caminhão. O caminhão tem apenas 250 mil quilômetros originais. Está todo bom de pneus e vão dar aquela passadinha rápida e geral. Para você que está de longe, em alta resolução, para você entender um pouquinho do caminhão. Inclusive, pode confiar no vídeo, pode confiar na loja parceira do Venda Truck. Não esquece também o nosso site vendatruck.com.br. Lá tem diversas lojas parceiras, tá? Olha só um pouquinho da carroceria. Pneu da tração em ordem. Também calceria de madeira nova, praticamente nova. Cabine suplementar para 6 passageiros com interclima. Olha só. Se torna um diferencial muito confortável. E bem novinha também a cabine suplementar desse caminhão. Vamos mostrar para vocês um pouquinho da parte interna. 1119 motor Cummins. Único dono, o caminhão. E toda original, a parte interna. Também com interclima. O que ajuda aí no dia a dia, para o conforto do motorista. Então, tem 6 lugares lá, mais 2 aqui de passageiro, mais motorista. 9 lugares no total. Realmente, é um diferencial. Nesse caminhão 1119, aqui na Milcar. Caminhões da Milcar sempre periciados e aprovados, tá? O que ajuda também aí para entender. Para você que está de longe, mais uma vez, entender que o caminhão não tem leilão, não tem sinistro. Vem um perito até o local, verifica toda a numeração, motor, caixa diferencial. Para que você chegue na sua cidade aí, possa transferir com toda tranquilidade, sem problema nenhum, com adulteração, motor, caixa diferencial. A gente sabe que tem que ter bastante cuidado na parte de caminhão, principalmente a numeração de motor. 249 mil quilômetros originais e único dono caminhão. Eles pegam troca mediante avaliação, inclusive pegam o seu carro na troca, entre em contato com o pessoal da Milcar. O contato está na tela, fala que veio aqui no Venda Truck. E também na descrição tem um link, que é só você clicar. Vai cair direto para os vendedores aqui da loja Milcar. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado por acompanhar. E não esquece o nosso site, vendatruck.com.br. Valeu, até a próxima.